Fazia uns 20 anos que eu não ia para Cuba. Eu fazia uns 10 anos que eu não ia para Cuba. Bom, eu sou Renato Rovai. Eu sou Adrida Lorenzo. E a gente foi para Cuba recentemente e está trazendo aqui para o canal da Fórum um pouco dessa história. Na verdade, a gente queria ter trazido mais coisas, mas ali o dia a dia da correria não permitiu. Mas a gente está abrindo aqui uma série com esse programa que vai ter mais dois. Um com o Iroel Sanches, que é um jornalista amigo nosso, que já esteve aqui nos encontros de Blog Prog. E outro com duas médicas cubanas que estavam em... Em Piracicaba e em Santo Antônio do Pinhal, duas cidades aqui de São Paulo. E nós fizemos uma entrevista onde elas contam a experiência com o programa Mais Médicos aqui no Brasil e relatam o que elas sentiram com o término do programa, com a eleição de Bolsonaro. Pois é. O Iroel já fala um pouco mais sobre a história de Cuba, os personagens cubanos, como José Martí, o Fidel Castro, o Raul. E também discute um pouco a situação política atual, já que Cuba vai ter uma nova Constituição, que vai ser referendada nos próximos dias. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, já tenha até sido referendada. Na verdade, é no dia 24 de fevereiro que ela vai ser referendada. E a gente pôde ver em Havana, por toda a cidade, a hashtag de O Voto Se Jáfase, na campanha desse referendo, que mobilizou 8 milhões de pessoas, mobilizou muita gente, com milhares de assembleias em todos os bairros. Foi um processo que teve um milhão de contribuições. Então, foi um processo bem amplo, que vão ter mudanças bem importantes. Entre outras mudanças, por exemplo, vai ter uma que é da questão do casal LGBT. Um tema que era muito sensível em Cuba no começo da Revolução. Havia, inclusive, aquela história de que os cubanos perseguiam os gays, as lésbicas. Teve muito debate interno do partido. E agora eles vão dar um passo adiante, enquanto aqui a gente está discutindo a perseguição aos LGBTs. Enquanto aqui a gente cria escola sem partido para punir professores que discutem questões como essa. Lá em Cuba, eles já vão, se aprovar a discussão, e acho que será, eles já vão permitir o casamento LGBT. A expectativa é que seja referendado por ampla maioria dessa Constituição. Então, realmente será um avanço. E principalmente nas questões de liberdade para as pessoas terem seus empreendimentos. E tem também uma grande preocupação de evitar a desigualdade social. E de gênero também, racial. Eles estão muito preocupados. Essa Constituição, ela dá um passo no outro rumo. Quer dizer, é um processo revolucionário dentro da Revolução. Ou seja, tentando enxergar o que pode ter tido de desigualdade, digamos assim, de direitos em diferentes segmentos da população, para tentar alargar um pouco mais esse processo que eles chamam de revolucionário. Mas a gente ia falar de outra coisa aqui. Das nossas entrevistas, né? Não só das entrevistas. Eu queria dizer o seguinte, começar um pouco assim, a Havana continua linda. A gente esteve em Havana, fundamentalmente. Linda do ponto de vista da sua natureza. Ir a um passear pelo Malecón, ver aquela vista sensacional, forte. Enfim, tudo o que tem ali no entorno de Havana, Vieja, ainda permanece muito parecido. Inclusive, eu, quando estive lá há 20 anos, o processo de reforma de Havana, Vieja, já tinha começado. Muitos, muitos lugares em reforma, é uma cidade em movimento e agora vai fazer 500 anos, Havana em novembro. Então, nesse processo do aniversário, tem uma série de prédios sendo reformados e revitalizados. Mas Havana, é curioso, porque assim, parece Havana, a Vieja, parece um pouco a Sagrada Família, aquela igreja do Gaudí lá em Barcelona. Sempre que você vai, está em reforma. E eles estão contando com investimentos de várias partes do mundo. Por exemplo, tem uma coisa muito curiosa. Tem um hotel chamado Nova York, que está sendo completamente revitalizado e reformado pelos vietnamitas. É investimento vietnamita. E os investimentos em Cuba são de que espécie? O grupo empresarial entra com 49% e o governo com 51%. Muito parecido com o sistema chinês. Então, o governo é um pouco sócio de tudo. Mas teve algumas coisas que me pareceram diferentes. Eu queria que a Dri começasse falando, por exemplo, dos bares e restaurantes. Quando eu fui, Dri, quando eu fui para Cuba há 20 anos, estava rolando, tinha acabado de passar aquela novela Vale Tudo, que tinha os paladares. E os paladares, então, se transformaram em Cuba em pequenos restaurantes familiares com cinco mesas. Tinha um limite de mesa. Quando você foi há 10 anos, isso já era mais ou menos assim como era? Primeiro que a gente ficava muito mais em casas de cubanos. Os hotéis eram em muito menos quantidade. E as próprias casas que recebiam os turistas ofereciam. Se quisesse que fique um jantar, alguma coisa. Ou seja, não tinha restaurante, praticamente. Tinha, não tão pouco quanto há 20 anos. Mas já tinha alguma coisa, mas eu fiquei impressionada com o aumento agora. Você vê, inclusive, lugares como aquele The Next, que ficava na rua, que a gente se hospedou numa casa de cubanos, que era o lugar para a gente, com um formato mais internacional, uma coisa meio com aquelas... Uma sofisticação, né? Uma sofisticação que não tinha, que eu não me lembro. E com, curiosamente, uma coisa que me chamou a atenção nesse restaurante especial, com muitas meninas brancas escolhidas a dedo para atendimento, que era um atendimento muito caracterizado para turistas. Isso está criando alguns problemas. De alguma maneira, isso até o Iroel fala um pouco, porque cria um capitalismo dentro do socialismo. Para quem trabalha com turismo, acaba criando... Gera privilégios, né? Uma nova classe ali, né? As pessoas que têm o turismo que recebem um cookie, né? Porque, para quem não sabe, lá eles trabalham com duas moedas. Tem os pesos cubanos, que são para os cubanos, os moradores da ilha. E tem o cookie, que é para os turistas, né? Então, gera um... Então, ou seja, quem ganha na moeda de turista, depois vai consumir na moeda de cubano, ele tem uma vantagem considerável em relação a uma pessoa que só ganha em peso, que só ganha em moeda cubana. E isso cria uma distorção social. O médico acaba ganhando menos do que um recepcionista, um atendente de restaurante. E restaurantes com o mês que focam em turismo, então a pessoa ganha muito mais. Mas, assim, também tem outro lado. A Vanavé, por exemplo, está muito mais viva. Você anda de madrugada lá, de segunda, porque a gente andou de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Então, você está ali naquele espaço e tem vários bares abertos, com muita música, os músicos trabalhando. Então, ganhou um outro espírito também a cidade. Antes, as pessoas só iam para o Malecón fazer as festas do Malecón. Pelo menos era assim quando eu estive lá. É, vivo, né? Muito mais gente, né? E, assim, uma coisa que se mantém é a tranquilidade de andar pelas ruas de Havana, né? Você anda tirando foto no celular e é muito tranquilo. E você... E mesmo as abordagens das pessoas são muito menores do que você andar aqui numa cidade como São Paulo, no centro, você vê diferença, né? E isso até a Alina, uma das médicas cubanas que nós entrevistamos, comentou que... A gente perguntou, mas como que você vai para o Brasil e seus filhos... Ela tinha um filho de 16, um de 23, ficam aqui em Cuba. Você não se preocupa, né? Ela falou, não, não me preocupo, porque aqui eu sei que eles estão... Educação é... Tem segurança... Tem segurança, eles estão na rua, não tem droga, não tem crack, né? Consegue ter um outro tipo de qualidade de vida, que talvez um país capitalista, mesmo ele tendo um emprego, não tenha. Mas uma outra coisa que me impressionou, além dos bares, restaurantes, a coisa da segurança que é muito ainda presente em Cuba, você pode andar com um celular de 3, 4, 5 mil reais na mão em Cuba às duas da manhã, que você não será assaltado, ou pelo menos, se for, vai ser uma exceção e não a regra. Uma coisa, outra coisa que me chamou muito a atenção é a quantidade de carros ocidentais já em Cuba, né? Porque no momento em que eu estive lá, quase todos os carros do país eram carros da década de 60. Quando eu estive também. E hoje já não, né? Já não. Tinha o Lada, naquela época tinha o Lada, que era o carro soviético, mas assim, era um ou outro. Hoje não, você vê todo tipo de carro em Cuba. E essa questão dos carros antigos foi muito bem explorada pelo turismo, né? Então, hoje você tem aqueles carros antigos conversíveis que você paga para dar uma volta pela cidade. Que é mais caro que qualquer táxi normal. Isso virou um marketing turístico. Então, os carros mais antigos mesmo, eles são meio que para turistas, assim, taxistas E, de alguma maneira, o taxista acaba também sendo uma classe social superior, né? Porque os táxis são caros em Cuba. Então, uma corridinha que aqui em São Paulo você pagaria 20 reais, lá você paga 20 dólares. Então, 20 euros, que era mais ou menos o que a gente estava cambiando. Quatro vezes mais. Então, esse cara acaba sendo um cara privilegiado também. Esses debates vão estar acontecendo ali em Cuba, ainda nesse processo da Constituição e nos próximos anos, de como tratar a questão dessa desigualdade social. Mas, mesmo assim, Cuba ainda é uma sociedade onde tem um nível social, em geral, muito semelhante. É um país pobre, eu acho que a gente tem que registrar isso, onde quase todo mundo é pobre, mas ninguém é miserável. E, assim, pobre com dignidade, quase todo mundo que a gente viu na 95% da população era uma exceção ver alguém sem dente ou com alguns dentes a menos. Agora, o que me chamou a atenção foi que eu vi mais gordos em Cuba, dessa vez. É, porque a chegada dos alimentos industrializados, né? Essa questão do consumo, ela realmente vai provocando mudanças de hábitos alimentares e... E distúrbio, compreensão física das pessoas. Quando eu estive lá há 20 anos, era comum ver cubano apontando para gordos americanos, alemães, holandeses, enfim, brasileiros, e rindo porque eles eram gordos. E, dessa vez, eu vi, então, essa mudança, me chamou a atenção. Tem mais gente que nem a do carro, que nem a dos bares abertos, que nem a do... Enfim... Que nem a das pessoas se conectando na internet e na rua. Essa é uma outra coisa que é uma mudança significativa. Quase hoje... Eu até peguei uns dados aqui, que eu posso falar aqui para vocês. A partir de uma ida nossa a uma universidade, a Universidade de Lá Ciências da Informática, Cuba tem 11 milhões de habitantes. 5,9 milhões de mobiles. São pessoas que estão conectadas pelos... Não, que não estão conectadas, mas que têm celular mobile. 1,8 milhões de pessoas conectadas à internet. Enfim, e a gente via nas praças, porque... Todo mundo com celular, né? Com celular, conectando e conversando e comprando um cartão que você compra por 1 ou 2 euros, depende do lugar. No caso dos turistas. É, no caso de turista, para eles deve ser um outro valor. E conectando para a internet para fazer todo tipo de coisa, inclusive conversar com as pessoas que estão no exterior, que ainda provocam um certo tipo de desigualdade interna. Porque o cara mora lá fora, manda dinheiro para dentro, e aí às vezes a pessoa abre esse comércio privado em Cuba. Como diz o Iroel, o capitalismo sem risco maior que existe é em Cuba. Porque o Estado dá energia, o Estado garante a água, tudo preço subsidiado, e o cara vai lá, monta o negócio dele e fica com lucro. Pois é. Eu queria que você falasse dessa coisa da internet. É, então, a gente visitou essa universidade, construída pelo Fidel, uma universidade de excelência, ali, conversamos com o reitor, e eles nos mostraram os aplicativos desenvolvidos pelos cubanos. Então, eles têm uma loja na Apple, na Android, na Play Store, assim, que é a Apex, né? Apex, A-P-K-L-I-S. Vocês estão vendo aí quanto a gente está falando. E lá eles desenvolveram um WhatsApp, que é o Todos, Cubano. Ou seja, Cuba tem um WhatsApp próprio. E aí eles, no pacote de internet deles, usam muito menos dados, né? Já para quem usa esse WhatsApp, chama Todos, né? Porque o Cubano, ele pode ter na sua casa a conexão de 300 MB, se eu não me engano, por 6 dólares aproximadamente. É bastante para o padrão Cubano. Para cá seria muito pequeno. Mas isso, então, se ele usa o Apex, os aplicativos desse, como se fosse o Google Store deles, né? O Apple Store deles, que é o Apex, eles, esses aplicativos, eles gastam menos internet. Eles têm lá, nem usam dados. Eles criaram um sistema para facilitar e para fazer com que eles usem a Wikipedia deles, o YouTube deles, eles estão criando uma rede própria, ou seja, aplicativos próprios para com o consumo interno, porque eles temem também o uso da internet para derrubar o sistema, para derrubar o governo. É, e tem também uma Wikipedia, né? De Cuba também, feita pelos cubanos, desenvolvidas lá, com tudo que a informação de pesquisa lá tem nessa Wikipedia cubana. Que vocês estão vendo na tela. Enfim, esse nosso passeio por Cuba teve um motivo especial. A gente foi convidado para discutir comunicação, eu fui levar o meu livro para conversar com os cubanos sobre história do jornalismo digital. A Adri teve lá para fazer essas reportagens comigo. E a gente, então, entrevistou o Iroel e as cubanas, as médicas cubanas. E esse vídeo inaugura essa perspectiva para que vocês possam entender melhor, talvez um pouco, das entrevistas que virão. A primeira entrevista com o Iroel, segunda-feira, dia 18, e o outro, na segunda-feira, dia 25. Às segundas-feiras, a gente vai tentar sempre trazer um vídeo legal, uma reportagem, uma entrevista com essa pegada que a gente fez esses dias... Em Cuba. Dias em Cuba, ou dias de Cuba. Até os próximos episódios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto